Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo de número 1º, hoje sim nós vamos terminar até em razão de que alguns irmãos falaram, pastor, quero ver a finalização da exposição. Quando nós iniciamos a exposição deste Salmo, nosso propósito era fazer três exposições falando da felicidade do cristão, o crente é feliz ou o cristão é feliz, mas alguns irmãos falaram e eu acho que é realmente vital essa luta que concluamos a exposição deste Salmo, Salmo de número 1º, a triste sorte daquele que não teme a Deus, a triste sorte daquele que não teme a Deus, eu vou ler o Salmo inteiro, todo o Salmo e depois nós vamos nos concentrar no verso de número 4, 5 e 6 que é a segunda parte do Salmo, diz assim o texto, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, por isso os perversos não prevalecerão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, feche os teus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez, Deus bendito, o texto santo foi aberto o Senhor e lido, mais uma vez, e nós amamos esse texto, nós amamos as escrituras, nós amamos a tua palavra Senhor, elas são preciosas e a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, restaura portanto corações aqui nessa manhã no nome do Senhor Jesus, converte ó Deus aqueles que estavam ou que estão andando distante do Senhor, nessa manhã o Senhor possa alcançá-los, e nessa manhã o Senhor possa santificar a igreja do Senhor aqui reunida, que o Senhor possa nos alertar, que o Senhor possa trabalhar o coração de cada um de nós e endireitar os nossos passos, nós te pedimos que o teu Espírito, o Espírito da Verdade, o Espírito da Palavra, possa nos falar grandemente, em o nome de Jesus, amém. Eu penso que esse texto, ele, além de fornecer aos cristãos, informações no que diz respeito à felicidade, ele também é um texto que traz um alerta, porque no meio da congregação, tantas vezes, existem pessoas que, enquanto elas compareçam para estar com o povo de Deus, com aqueles que são verdadeiramente felizes, elas vêm, elas participam, elas se movimentam, elas cantam as canções que o povo de Deus canta, elas escutam a oração e a leitura da escritura, mas elas continuam vivendo a sua vida impiedosamente, elas continuam sendo perversas nos seus atos e nas suas ações, elas continuam trilhando o caminho de pecadores. Então, ao mesmo tempo que esse texto nos fornece informações, para aqueles que estão pensando, desejando, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, como é que eu posso ser feliz? Ele vem para alertar você, talvez você está aqui, talvez você comparece, talvez você tenha vindo já há algum tempo, mas você é ímpio, eu quero te dizer que os ímpios não prevalecerão na congregação dos santos. Haverá um momento em que Deus vai puni-los, e se você é esse tipo de pessoa, eu quero te dizer nessa manhã, eu já quero a guisa de introdução, alertar você, está na hora de você se converter dos seus maus caminhos, está na hora de você voltar-se para Deus por meio de Jesus Cristo, aquele que se entregou por nós, aquele que foi a cruz em o nosso lugar para nos livrar da ira, para que você não seja banido do meio da congregação dos santos. Está na hora de você assumir uma postura diante de Deus e pleitear diante do trono da graça de Deus, perdão, porque eu te digo, ele tem perdão para dar. Ele pode mudar o seu coração e a sua mente e contemplar você com vida, vida em Jesus Cristo. Então esse texto informa, é verdade, sobre as pessoas que verdadeiramente são felizes e com isso informam aquelas que desejam ser felizes, mas também alerta aqueles que caminham no meio do povo de Deus e comparecem à congregação do povo de Deus, ao ajuntamento solene do povo de Deus, mas que ainda não mudaram de vida e não assumiram a postura de conversão, de arrependimento, de fé no Senhor Jesus Cristo. A leitura deste salmo, como nós já fizemos, a primeira parte deste salmo, o seu ensino vai concentrar numa pessoa que teme a Deus. Quem é essa pessoa que teme a Deus de acordo com o ensino deste salmo? Essa pessoa que teme a Deus e que o texto vai chamar neste salmo de justo, essa pessoa que anda nos caminhos do Senhor, que é conhecida pelo Senhor e cujo caminho é conhecido pelo Senhor, essa pessoa é uma pessoa que não anda no conselho dos ímpios. Essa pessoa é uma pessoa que não se detém no caminho dos pecadores, essa pessoa é uma pessoa que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então o texto se concentra em informar, em ensinar que o justo é aquela pessoa feliz porque não faz as coisas que essas outras pessoas que não andam com Deus fazem. Mas mais do que isso, esse texto vai dizer que o justo, diferente dos ímpios, diferente dos pecadores, diferente dos escarnecedores, ele tem um prazer, ele tem algo que dá muito deleite ao seu coração, a saber, a palavra de Deus, a lei do Senhor, o seu prazer está na lei do Senhor, ele medita gostosamente na lei do Senhor, ele tem aspiração, ele tem deleite na lei do Senhor. Então, em segundo lugar, o justo, aquele que teme a Deus e aquele que foi justificado por Deus, que por sua vez é feliz, é feliz porque ele tem prazer na lei do Senhor. Em terceiro lugar, nós vimos que nessa primeira parte do Salmo, ele é feliz por conta de quem ele é. E aí usa-se a metáfora da árvore, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz, será bem sucedido. Então, a primeira parte se concentra no justo. Quem é o justo? É aquele que não faz as mesmas coisas que aqueles que não temem a Deus fazem. Diferente destes, ele tem afeição pela lei de Deus e mais do que afeição, ele tem prazer na lei de Deus. E ele é como uma árvore plantada junto a correntes de água. Ele é feliz por conta de quem ele é, por conta daquilo que Deus fez, porque estar plantado junto às correntes de água não foi uma ação dele, foi alguém que agiu, que teve trabalho, que empreendeu esforços para plantá-lo ali. Ele não saiu andando sozinho para fincar suas raízes à beira das fontes de água. Não, alguém fez isso. E por isso ele experimenta isso. Mas a segunda parte do Salmo, nos versos 4, 5 e 6, o salmista vem frisar com veemência o outro lado. Agora, não falando mais do justo, mas falando do ímpio e daquilo que o ímpio terá que enfrentar, daquilo que o ímpio terá que enfrentar. E ele vai usar aqui a comparação, ele vai usar aqui o contraste, ele vai apresentar o propósito disso tudo nesse texto e que vai mostrar, consequentemente, como esse homem, como este ser humano será tratado pelo Senhor nosso Deus. Na comparação, enquanto o justo é como árvore plantada, e eu penso que quando ele, só voltando aqui um pouquinho, quando ele diz assim, os ímpios não são assim, os ímpios não são assim. Eu penso que já é uma comparação e um contraste que ele já faz com o verso imediato, o verso 3, mas eu penso que essa comparação e esse contraste, ele pode abarcar todos os versos que antecederam. Os ímpios não são assim. Como assim? Eles não deixam de fazer aquilo que os justos deixam de fazer. Pelo contrário, eles amam fazer aquilo que eles fazem. Eles amam pensar como pensam, eles amam andar no caminho que eles andam, eles amam se assentar com aqueles que zombam de Deus, que fazem chacota do nome de Deus, que fazem piada do nome de Deus, do Filho de Deus, da Igreja de Deus, da Palavra de Deus. Os ímpios não são assim, não são como aqueles que deixam de fazer essas coisas. Os ímpios não são assim, eles não têm prazer na lei de Deus. Eles não amam a lei de Deus, eles não meditam a lei de Deus. E daí, eu não posso avançar sem antes perguntar a você, porque pode ser que você estando aqui, você seja um ímpio. Se você não tem prazer na lei de Deus, se você não evita aquelas coisas que precisam ser evitadas, se você não produz fruto, então, pode ser que você seja um ímpio. Pode ser que você seja um ímpio. Os ímpios não são assim. Então, ele vai mostrar, ao mesmo tempo que ele faz a comparação, e eu penso que ela está estreitamente com o texto que antecede, o versículo 3, também é correto dizer que é uma comparação com os demais versos, para apresentar o contraste que existe entre aqueles que temem a Deus e aqueles que não temem a Deus. Enquanto o justo é como a árvore plantada, portanto tem raízes, portanto produz frutos, resiste às intempéries da vida, o ímpio não é assim. O ímpio não é nem mesmo um galho de uma árvore, quanto mais uma árvore. O ímpio é como uma palha, uma folha carregada pelo vento que não tem vida, que não está conectado em coisa alguma. E essa ideia de que os ímpios não são assim, são, porém, como uma palha que o vento dispersa, eu sei que aqui tem alguns caipiras, poucos, é verdade, mas tem alguns caipiras aqui. É como aquele homem do campo que depois da colheta, da lavoura branca, do feijão, colocava, hoje não tem mais, hoje está muito sofisticado, tem muitas máquinas. Tiago está acenando ali que ele tem fazenda lá no Paraná, a Gabi gasou com fazendeiro lá do Paraná. Ele está aqui no meio da gente disfarçado, mas ele tem fazenda lá. A Carlice tem fazenda no Goiás, que eu sei. Nunca me levou para andar naquele manga larga que ele tem lá, mas ele tem. Então, aquele tempo que nós, na lavoura, depois de uma colheta de feijão, colocavamos os grãos na peneira e jogávamos para... para remover a palha, remover os restolhos. É essa a ideia. À medida que você levanta, os grãos ficam e a palha, o restolho, aquelas palhas são removidas, são levadas para deixar. Só aquilo que realmente interessa é o abaná do feijão, é o peneirar dos grãos e remover as impurezas e as coisas que não devem permanecer dentro daquilo que foi colhido, aquilo que é realmente precioso. Os ímpios não são assim. Não são como a árvore plantada junto à corrente de água. Não produz fruto. Não resiste. Não é galho. Não tem raízes. Não é planta alguma. É uma folha que pode ser dispersa pelo vento. Não está conectada a coisa alguma. Não está plugada. Então, ele faz essa comparação. Apresenta o contraste. Mostra o contraste. Com cores fortes. Linguagem chocante da diferença entre aquele que teme a Deus e aquele que não teme a Deus. Ele mostra que existe um contraste entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Entre aquele que é feliz por andar com Deus e aquele que é infeliz porque virou as costas para Deus. O justo é como a árvore. O ímpio é como a palha seca que o vento dispersa. E aqui nesse texto, são utilizados três verbos para mostrar, para salientar que o ímpio, para mostrar que o ímpio vai enfrentar o juízo de Deus. Vai enfrentar o juízo de Deus. Você pode notar isso aí quando o texto usa o verbo prevalecer, quando ele usa o verbo perecer e também o verbo dispersar. São três verbos para dizer, olha, o ímpio que não anda com Deus, que não quer nada com Deus, que conquanto ele tem religiosidade, porque ele está tantas vezes no meio da congregação, é importante que se diga isso, ele está no meio da congregação, tantas vezes a gente pensa no ímpio, nos pecadores, nesse tipo de gente como estando para lá dos arraiais, dos ajuntamentos. Não, tantas vezes eles estão entre nós, caminhando entre nós, levantando as mãos entre nós, abrindo os seus lábios e proferindo as canções juntamente conosco, mas a vida e o coração não condizem com a verdadeira vida em Cristo Jesus. E por conta disso, desse engodo, dessa falsidade, como eles se comportam, porque às vezes eles são diligentes em revelar o que eles são, mas tantas vezes eles são hipócritas. Eles estão entre a congregação, disfarçadamente, a sua religiosidade vai se manifestando e a gente olha e até consegue ver, mas não tem os frutos que apontam para essa nova vida em Jesus Cristo, nosso Senhor. Por conta disso, eles serão dispersos, eles não prevalecerão no juízo, eles perecerão. você não pode ouvir isso e continuar vivendo do jeito que você está vivendo. Você não pode escutar os alertas que Deus nos traz nessa manhã e ficarmos impassíveis sem fazer nada, sem assumir uma postura, uma atitude, pedir misericórdia, misericórdia, Senhor! misericórdia de mim! E nesse texto que apresenta esses contrastes, a gente percebe dois tipos de gente, dois caminhos e a gente percebe dois destinos, dois tipos de gente, dois caminhos que são trilhados e dois destinos. Consequentemente, as pessoas terão que enfrentar o futuro na presença de Deus. Às vezes, isso já começa agora, mas não termina aqui, não. Eu quero rapidamente discorrer algumas passagens sobre dois tipos de gente. Vá comigo a Malaquias. Malaquias é o último texto do antigo, o último livro do Antigo Testamento. Está coladinho em Mateus. Se você sabe onde está Mateus, então é só você voltar ali e você encontra Malaquias. Malaquias, capítulo 3, versículo 3 e 18. Aliás, me permita ler também o versículo 13 para a gente acompanhar todo o raciocínio do texto, do fluxo do texto que está registrado. Diz assim, Deus falando com o povo, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Poupá-lo usei como um homem poupa a seu filho que o serve. Agora, olha o versículo 18. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, note que a Bíblia, o Salmo e a Bíblia inteira e a história dá conta disso. E nesse texto do profeta Malaquias vai dar conta que existe dois tipos de gente no mundo. Os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Os perversos e os justos. é o que o Salmo está fazendo. É o que o Salmo está fazendo. É o que o Salmo está apresentando. Existem dois tipos de gente no mundo. Mas existe, porque existem dois tipos de gente no mundo, existem também dois caminhos a serem trilhados. E nós estamos trilhando um ou outro. Não tem essa de neutralidade. Ninguém está na encruzilhada. Ninguém está em cima do muro. Ou você está caminhando num caminho que eu passo a ler com você. Aí você está em Mateus, então está pertinho aí. Vai, Mateus, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 13, 14. O sermão do Senhor Jesus, também conhecido o sermão do monte ou sermão da montanha. E aqui o Senhor Jesus vai dizer o seguinte, entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição e são muitos os que entram por ele. porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida e são poucos os que acertam com ela. Então, se ao mesmo tempo diz o texto estabelecendo o contraste que existe o justo, que existe aquele que ama a Deus, aquele que foi alcançado pelo evangelho de Deus, aquele que respondeu ao chamado evangelho de Deus, que dá conta das boas novas em Jesus, do que Jesus fez, existe aqueles, existem aqueles que viraram e que mantêm as costas viradas para Deus, que não querem andar com Deus, que não temem a Deus, que odeiam a Deus, muito embora tendo tantas vezes manifestações visíveis exteriormente de religiosidade, entretanto, o coração não está afeiçoado a Deus, a palavra de Deus, ao povo de Deus e ao filho bendito de Deus, então, há dois tipos de pessoas e o salmo dá conta e há dois tipos de caminho, um caminho espaçoso, amplo, largo, que você pode continuar caminhando com todas as suas bagagens, com todas as suas bagagens e um caminho estreito, que não dá para levar bagagem, tem que deixar a bagagem para trás, esse caminho é o caminho do discipulado, é o caminho de tomar a cruz e seguir o Senhor Jesus, é o caminho de renunciar a si mesmo e as suas predileções pela causa do rei da glória que nos dá vida e que nos promete vida feliz e vida abundante, esse é um caminho estreito, mas o texto também vai apresentar dois destinos, dois destinos, consequentemente quando chegar o ponto final da existência nesse caminhado, caminho largo ou do caminho estreito, dois destinos estão colocados diante das pessoas e da humanidade, eu passo a ler com você agora no último livro da Bíblia, Apocalipse, Apocalipse, há muitos textos que dão conta, eu selecionei esses, Apocalipse capítulo 21, vamos iniciar a leitura, olha que beleza do texto e depois culminando com o verso de número 8, diz assim, vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida, o vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho, preste atenção, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre a saber a segunda morte, dois destinos, nessa peregrinação da vida, da existência temporal, todos nós choramos e como choramos, né irmãos? Todos nós enfrentamos sofrimentos e dores, mas o texto diz que um dia Deus enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, entretanto, Deus vai dizer, o texto vai dizer, olhe, porém, aos covardes, porém, aqueles que não foram redimidos, aqueles que enfrentaram as mesmas intempéries que os outros, mas que não correram para o abrigo do reino de Deus, isto é, para o Senhor Jesus, estes incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, estes serão punidos, destinos diferentes. quem é você aqui nesta manhã? Em qual caminho você está andando? Olha ainda o Apocalipse, capítulo 22, versículo 12 e 15, diz assim, capítulo 22, versículo 12 e 15, e eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e a todo aquele que ama e pratica a mentira. Destinos diferentes. Então note que a primeira parte do Salmo apresenta o justo, quem é o justo, como ele vive, como ele se comporta, no que ele tem prazer, o que ele produz, como ele é, como ele se encontra, o que ele faz. Por outro lado, vai dizer, olha, ao contrário disso, os ímpios, os pecadores, os escarnecedores, vivem completamente diferente daquilo que os justos vivem. e quando a gente chega no versículo número 6, aí voltando para o Salmo, aí o texto como que resume tudo isso, conforme o que está descrito no versículo 1 e 3, ele é como ele resumisse, fizesse uma síntese nessa primeira parte do versículo 6, ele diz assim, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, sintetizando tudo que foi visto no primeiro versículo, no segundo e no terceiro versículo, ele diz, o Senhor conhece o caminho dos justos, uma descrição não apenas de pessoas distintas, mas de destinos distintos e de caminhos distintos, e esse, quando o texto diz assim, o Senhor conhece o caminho dos justos, essa é uma descrição para falar da ideia de proteção, para trazer a ideia de escolha, para falar de relação estreita, pelo lado positivo, não de falar de caminho, de estrada, de rodagem, de lugar onde a gente bota os pés e andam, mas para falar de gente que tem um estilo diferente de outras pessoas, conhecer, portanto, aqui, quando Deus está dizendo, é algo que vai além do intelecto de Deus, do cognitivo de Deus, que isso é latente em Deus, Deus sabe todas as coisas, o ontem, o hoje, o amanhã, mas é para falar de uma relação que Deus tem com essas pessoas, Deus conhece estreitamente, Deus conhece intimamente de tê-las com Ele, porque Ele as atraiu, Ele as chamou, Deus conhece o caminho dos justos, ultrapassa, portanto, essa ideia de rodagem, de trilha, de lugar onde a gente bota os pés num terreno para caminhar, tem a ver com uma pessoa que respondeu, que veio, que está com Deus e que anda com Deus, negativamente, Ele mostra, olha, os ímpios, portanto, eles perecerão, termino, termino, porque tem um julgamento, o texto fala de um julgamento, qual é o propósito do julgamento, porque Deus tem que julgar, primeiro, porque Deus tem que revelar a sua justiça quem Ele é, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca, Deus quer revelar a sua justiça santa, sua ira, porque essas pessoas viveram e vivem como se Deus não existisse, fazendo e praticando toda sorte de males, não dando a glória que é devida a Deus, não vivendo para a glória de Deus, Deus tem que punir, Deus tem que julgar as pessoas, porque elas não responderam, não viveram, não vieram a Ele para receber aquilo que Ele oferece graciosamente em Seu Filho Jesus, a saber, perdão e vida, mas Ele tem que julgar também, porque Ele precisa remover do meio da congregação os ímpios, Ele precisa retirar o joio do meio do trigo e só Ele pode fazer efetivamente, agora eu volto a dizer, eu preciso que você ao voltar para casa, para estar com a sua família no dia de hoje para um almoço, eu preciso que você, que a sua consciência pense nisso, veja que o texto diz assim, pois os perversos não prevalecerão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos, no meio, gente dentro da congregação, mas vivendo impiedosamente, gente no meio da congregação, mas que são pecadores não arrependidos, não justificados, essas pessoas, se caso elas não se arrependerem, se caso elas não se voltarem para Deus, para receber por meio de Jesus perdão e vida, elas serão punidas, serão punidas, porque haverá um dia, haverá um dia em que Deus vai selecionar, vai retirar o joio do meio do trigo, os botes serão separados das ovelhas, a palhoça do meio dos grãos, os ímpios do meio dos santos, mas a solução para aqueles que já há muito tempo convivem com o povo de Deus e ainda não se arrependeu, a solução, volte-se para Deus nessa manhã por meio de Jesus Cristo, você sabe como que Deus resolveu isso? Você não seja punido, Deus enviou o filho dele, o filho dele se encarnou, nasceu de mulher conforme a Bíblia havia prescrito, nasceu sob a lei para resgatar aqueles que estavam sob ou debaixo da maldição da lei, Deus resolveu aquilo que nós não podíamos resolver em Cristo na cruz, você não precisa enfrentar o juízo de Deus no futuro, você pode voltar-se para Deus nessa manhã porque Cristo já enfrentou a ira de Deus para que aqueles que se arrependerem, aqueles que se converterem, não tenham que enfrentar o juízo de Deus e sejam removidos no meio do povo de Deus. arrependa-te nessa manhã, volte-se para o Senhor e por meio de Jesus Cristo receba o perdão, receba a vida, lembre-se que na cruz Jesus morreu, na cruz Jesus levou todos os pecados dos pecadores e portanto você pode estar incluído no meio da multidão, mas é preciso você fazer uma coisa e essa ninguém mais pode fazer por você, você precisa crer nessa verdade bendita e você precisa se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Caso isso não aconteça, a triste sorte dos ímpios chegará no momento que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus.